Lisboa, 22 de junho de 2019, Lusa, o ministro da Educação alertou hoje para a urgência de uma ação consertada com os jovens para que sejam alcançados os objetivos de desenvolvimento sustentável definidos pelas Nações Unidas tendo como horizonte a agenda 20 e 30 avos. Tiago Brandão Rodrigues falava na sessão de abertura da Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude 2019 e Fórum da Juventude, Lisboa mais 2-1, que decorre em Lisboa até domingo. Esta conferência acontece 21 anos depois de Portugal ter organizado a E-Conferência Mundial de Ministros da Juventude que levou à assinatura da chamada Declaração de Lisboa, que agora deverá ser atualizada. Estes desafios que enfrentamos parecem e são enormes. O desafio de promover o acesso dos jovens a trabalho digno. O desafio de superar a discriminação de que são vítimas. O desafio de os incluir política, social e economicamente. O desafio de diminuir a pobreza que afeta os jovens. O desafio de Lisboa garantir um acesso à saúde e à educação em plena igualdade com os seus concidadãos, disse o ministro adiantando que por estes desafios serem enormes, é ainda mais urgente a resposta. Tiago Brandão Rodrigues explicou que estes desafios ampliam-se ao ritmo das mudanças demográficas, nomeadamente com as migrações e a divisão entre urbano e rural e ficam ainda mais complexos. Cada momento em que cresce a degradação ambiental e acelera a poluição. GCJFJPS Luz a fim 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 GCJFJPS Luz a fim